Algumas pessoas estavam me perguntando como ganhar a nova skin que chegou aqui no Sonic Speed Simulator aqui do Roblox. Tá um pouquinho difícil, mas eu vou falar pra vocês o que eu descobri sobre isso daí, tá bom? Basicamente é essa skin aqui e também é esse novo... Nossa, como é que eu esqueci o nome? O Frog, beleza, eu esqueci o nome agora. Olha, tá vendo aqui ó? Primeiro, o mais fácil, você tem que coletar 2 mil desse negócio aqui, todo mundo já sabe. Calma que eu vou explicar melhor pra vocês, mas o mais difícil é encontrar aonde tá o sapo, que é esse daqui ó. Porque ó, pra conseguir ganhar a skin e também isso daqui, olha, você vai precisar destruir, tá vendo? 2 mil disso daqui que eu já vou mostrar como é que é. E depois você vai precisar encontrar o Frog, mas o mais difícil é encontrar aonde ele está. Tá tão difícil que até o dono do jogo falou alguns locais que ele aparece e eu vou estar falando aí pra vocês, tá bom? Beleza, quando você chega aqui no Sonic Speed Simulator vai ter esse portal aqui da nova atualização que é aqui na frente. Mas calma aí, deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui, aproveitar que é de grátis, né? Já que é de grátis, deixa eu ver o que eu vou conseguir. E galera, seguinte... Calma, deixa eu só ver o que eu vou conseguir ganhar. Hum, beleza, beleza. Galera, é o seguinte, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu entrar no portal ali, tá bom? Valendo! Quero ver quem vai conseguir, deixa eu ver aqui. Pronto, beleza. Se você conseguiu aí, você foi bem rápido mesmo, hein? Mas tudo bem, pronto. Aqui é o local da atualização que você vai conseguir ganhar a skin. É isso daqui que você tem que coletar, ó. Coletar não, tá vendo? Você vem aqui e precisa de dois mil. É difícil? É, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Nada mais, nada menos que duas mil vezes. É. Mas é. Mas aí o mais difícil é o frog. Porque isso daqui até que a gente sabe o que tem que fazer. É só vir aqui e fazer isso daqui. Aqui embaixo também na água, você consegue encontrar também, tá vendo? Então, você vai ver aqui, ó. Isso daqui eu acho que vocês sabem, beleza. Por que eu não consegui? Ah, agora eu consegui, tá vendo? Aí vai fazer isso daí, beleza. Primeiro, uma coisa que o pessoal não tá sabendo aí. E eu vou estar falando aqui pra vocês, tá bom? Pra você conseguir encontrar o sapo. Que, pra conseguir ganhar a nova skin depois. Nossa, calma, eu tenho que sair daqui? Eu nem vi. Tem um certo tempo. Mas beleza. Pra conseguir encontrar, primeiro você vai ter que ter coletado dois mil aqui, tá bom? Depois que ele vai começar a aparecer. O pessoal não tava sabendo disso daí. Então, eu já tô falando aqui pra vocês. Eu vou mostrar os locais que o sapo pode aparecer aqui no Sonic Speed Simulator. É claro, pra mim não vai aparecer porque eu ainda não coletei os dois mil. Mas eu vou mostrar os locais que o próprio dono do jogo falou que tem a chance de aparecer. Outra coisa também, tem 10% de chance do sapo não aparecer aqui no mapa. Aí você vai ter que sair do mapa e entrar novamente, tá bom? O dono do jogo falou que os primeiros locais que ele pode aparecer é aqui em cima. Ou seja, aqui em cima é um local mais fácil pra você procurar, tá bom? Então, sei lá, aqui em cima não tem um local certo que aparece. Pode aparecer em qualquer local. Mas aqui embaixo que tem mais chance dele aparecer, eu vou falar alguns locais que o dono do jogo mostrou e falou também. Antes, deixa só eu ver aqui. Ó, tem a chance de aparecer. Beleza. Eu tô querendo subir ali em cima, mas não tá dando muito certo não, galera. O que tá acontecendo? Calma. É que eu tô muito rápido e eu acabo caindo. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Calma, não é possível. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui bem de boas. Pronto. Beleza. Olha, tem a chance de aparecer em algum local aqui por cima da cidade, né? Quer dizer, por cima da água. Tá vendo? Em qualquer local aqui ele pode aparecer. Então aqui é mais fácil de você procurar. Agora, lá embaixo tem um local que tem... Calma. Eu sei os locais que ele aparece, entendeu? São alguns locais aí. Nossa, eu não consigo subir aqui. Tá difícil isso, hein? Nossa. Pronto. Qual a dificuldade? Eu tô procurando aqui pra me ver um negócio aqui antes. Hum, beleza. É, tem a chance de aparecer por aqui. Aqui não tem um local exato. Agora, vamos começar. Quer dizer, tem um local exato, lembrei. Ele falou que pode aparecer aqui em cima. É... Em cima da ilha e também na cachoeira. Tem a chance de aparecer aqui na cachoeira, tá bom? Então tem essa chance aí. Agora aqui embaixo tem alguns locais, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vindo aqui no local certo, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui que você começa. Aí você vai começar a procurar. O primeiro local que tem a chance de aparecer é aonde tem isso daqui, tá vendo? Meio que uma ilha. Não é essa primeira. É a que tem apenas um negócio. Essa daqui, ó. Tem a chance de aparecer aqui em cima, galera. Essa daqui é a única ilha que tem um desse daqui, ó. Tá vendo, ó. Pode ver, ó. Tá vendo, ó. É a única ilha que tem apenas um desse daqui, tá vendo? Porque, ó, pode ver. Aqui tem dois, tá vendo, ó. Tem esse daqui e tem aqui em cima também, ó. Tem bem mais aqui também do outro lado, tá bom? Nossa, eu esqueci que eu tenho que coletar isso daqui, ó. Ou sair da água. É que eu tenho que coletar essas bolhas de ar, tá bom? Eu acho que isso daí vocês sabem. Outro local, do lado desse baú, tem a chance de aparecer. Em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tem a chance de estar aparecendo também. Certo? Lembrando, novamente. Primeiro, você vai ter que precisar ter coletado dois mil disso daqui pra ele começar a aparecer. Se você não tiver coletado e começar a procurar, você nunca vai conseguir encontrar, tá bom? Olha, um outro local. Onde que é? Aqui, ó. Onde tem a outra estrela. Mas é aqui em cima. Aqui em cima tem a chance de aparecer também. Eu vi que a maioria das pessoas encontrou aqui, galera. Nesse local aqui, tá bom? Então, sei lá. Se tem uma chance maior de aparecer ali ou não. Certo? Deixa eu ver aqui que eu preciso coletar isso daqui, ó. Pronto. Boa! Um outro local que eu não tô conseguindo encontrar. Não é aqui. Calma. Eu acho que é lá do outro lado. Deixa eu ver. Calma. Esses locais que eu estou falando é que o dono do jogo falou, tá bom? Pode ser que tenha outros locais também. Mas é os locais que tem mais chance de aparecer, galera. E eu tô mostrando aqui pra vocês. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é por aqui, não. Tem um outro local, mas não é aqui. Beleza. Calma. Onde que é? Tem um que é no meio da ilha. É aqui? Eu não sei se é aqui. Eu tenho quase certeza que não é aqui. Calma. Preciso coletar isso daqui. Na verdade, não. Não precisava, mas já coletei. Aqui, ó. Aqui, ó. É isso daqui mesmo. Aqui, ó. Bem aqui no meio tem a chance de aparecer aqui, ó. Aqui, ó. É exatamente aqui, galera. Um local meio escondido. Então, é sempre bom procurar também, tá bom? Lembrando, novamente. Pra mim não vai aparecer porque eu ainda não coletei os dois mil. Mas eu já tô mostrando aqui pra vocês. Porque o pessoal tava me perguntando muito. Como é que consegue isso daí? Porque tem algumas pessoas que ainda não conseguiu essa nova skin. Então, comenta aí, galera. Nossa, é muito difícil coletar aquilo dali. Aí toda hora eu tenho que sair e voltar ali de novo. Beleza. E lembrando. Se você procurou e não encontrou. O mais fácil que você pode fazer é sair e entrar no mapa de novo, tá bom? Entrar em outro mapa, é claro. E procurar novamente. Porque tem algum... Calma, acho que é 10% de chance. Sei lá, de não estar no mapa. Ou é mais? Eu não sei, galera. Mas tem uma chance de não ter no mapa, entendeu? Aí você tem que procurar novamente em outro mapa. Tem que sair do mapa e entrar de novo. Nossa. É que eu tava pensando. Eu tenho que coletar dois mil aqui, ó. Tudo aqui primeiro. É muito, galera. É muito. Dois mil demora bastante. Porque não é tão fácil. Ainda mais que eu tô com muita velocidade, ó. Eu tento coletar tem vez que não vai. Quer ver, ó. Agora tá indo, ó. Aí, tá vendo? Ali não foi. Ó, eu tô tentando coletar. Não aparece pra coletar, ó. Quando aparece não vai. Mas fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui. Calma. Chegou o evento. Chegou o evento. Será que chegou algum novo encantamento aqui também pra ganhar mais? Às vezes isso acontece, hein? Talvez esse Chausa que a gente consegue. Três vezes mais isso daqui. Não. É. Acho que não, galera. Deixa eu coletar isso daqui, ó. Nossa, tem um portal aqui. Que eu vou entrar nesse portal depois. Eu sei um jeito. Não sei o que vai ter ali, mas vamos conseguir. Ver o que a gente descobre ali. Mas queria falar sobre isso aí pra vocês. Mostrar os locais que o dono do jogo falou que tá aparecendo aí. Pra encontrar e conseguir essa nova skin aí do Sonic Speed Simulator. E também, deixa eu ver aqui, galera. Essa skin aqui, ó. Que vamos ganhar. E também consegue ganhar um Chausa. É que agora não vai aparecer aqui pra mim. Mas é esse daqui, ó. É o Frog, né? Na verdade. Isso daqui a gente consegue. Hum. Beleza. Calma. Deixa eu sair aqui que eu nem vi. Mas, galera. Era basicamente isso aí que eu queria falar pra vocês. Comenta aí se vocês conseguirem encontrar, tá bom? Porque eu espero ter ajudado vocês aí. Que o dono do jogo falou desses locais. Pode ser que tenha mais locais que apareçam. Mas o que o dono do jogo falou foi esses daí, tá bom? Eu decidi falar pra vocês aí também. Beleza. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou.